Bom dia, pessoal, tudo bem? Resolvi vlogar, hoje é um dia de folga, baguncinha ali, vida real. Sim, hoje eu resolvi vlogar porque é um dia de folga, folga da Record, né? Não gravo hoje a novela. Mas eu queria compartilhar com vocês o que eu faço no meu dia aqui, quando eu estou de folga. O dia já correu um pouco, porque meio-dia agora, mas o que eu gosto de fazer no dia de folga? Primeira coisa, eu gosto de não ter hora pra acordar, aproveitar pra dormir até a hora que meu corpo pede. E lei de Murphy, né? Dormir até oito da manhã, oito da manhã, pá, acordei e não dormi mais. Só que desde então eu fiquei resolvendo questões assim, mandar e-mail, responder e-mail, umas coisas burocráticas da empresa. Empresa porque eu emito nota, né? Então, como eu presto um serviço pra Record ou pra clientes, qualquer coisa assim, quando tem público, qualquer coisa assim, tem que emitir nota fiscal, obviamente. E aí eu tava vendo umas coisas de contrato da empresa, essas coisas burocráticas. Minha família tá viajando, eu queria que eles comprassem uns produtos pra mim lá fora. Então, algumas coisas eu comprei e mandei entregar, tava fazendo isso. Outras coisas eu queria comprar, coisa de farmácia que eu vou pedir pra minha irmã comprar. E, gente, isso até é uma dica pra vocês. Então, assim, comprar corretivo, base, como é que eu descubro a minha cor? Mesmo que eu estivesse lá viajando, né? Porque em farmácia a gente não pode testar o produto pra descobrir a cor. Então, como é que eu faço pra descobrir a minha cor? Eu procuro pessoas que tenham o mesmo tom de pele que eu, youtubers, e vejo que cor que elas usam. Ah, e como que eu sei que elas têm o mesmo tom de pele que eu? Eu tenho, se eu uso a base da Candice Berenice número 4, eu vou procurar pessoas que usem a base da Candice Berenice número 4. Se a minha base da MAC é a NC20, eu procuro pessoas que usem LW, NC20, enfim. E aí eu vou vendo os produtos que eu tô procurando, enfim. Alguns deles tinham, outros foi meio arriscado, mas é mais ou menos assim que eu descubro a minha cor pra comprar. Então, encomendei com a minha irmã uns produtos, tava fazendo isso, tava nessa função aí até agora. Tomei café da manhã, essa talvez tenha sido a parte mais interessantezinha que vocês perderam, porque de resto era eu no computador. Mas que o meu café da manhã, eu tenho adorado fazer uma bananinha picada, com iogurte, granola e mel. Basicamente é isso. E agora vamos pro resto do dia, que aí vocês vão participar junto comigo. Eu vou tomar um banho, porque pra começar efetivamente o dia eu preciso de um banho. E eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu tenho vídeo pra gravar pra vocês, aqui pro canal. Eu quero ir pra academia. Eu quero ir numa loja de tênis, porque eu quero escolher um tênis, ver o número certinho, que eu vou pedir pra eles trazerem pra mim, que lá fora é mais barato. O que mais? Hoje, eu tô aqui num apartamento que é super pequenininho, e hoje vem a Tânia, que me ajuda aqui, fazer a faxina mais pesada do apartamento. A roupa eu lavo, a roupa eu cuido, né? Lavar, passar, secar, louça também, mas faxina mesmo, eu chamo a Tânia pra me ajudar. E hoje ela vem. E o apartamento é muito pequeno. Então, é preferível os dias que ela vem, que eu não esteja em casa. Porque é muito pequeno, senão ela fica meio sem espaço, sabe? É que eu já mostrei, né, gente? O apartamento é isso aqui que vocês estão vendo. Enquanto ela estiver aqui, não dá, por exemplo, pra eu gravar vídeo. Então, eu vou gravar vídeo agora, daqui duas horas, mais ou menos, ela chega. Eu quero ter gravado vídeo, eu quero ter almoçado ou comer alguma coisa pra ir pra academia. E aí eu vou pra academia enquanto ela estiver aqui. Hoje também vem o rapaz ver a internet que começou a falhar. E, meu Deus, como eu tô falante. Que mais que eu tenho? Ah, e aí se der, eu gosto de curtir uma piscininha, né? Vamos ver se vai dar. Talvez eu desça pra piscina e aí deixo pra ir pra academia à noite, que não dependo do sol. Agora é banho. Já tomei banho. Continuo descabelada. Vou almoçar. E hoje eu faço aquelas marmitinhas, né, que eu já mostrei pra vocês, que eu deixo montadinha e tal. Mas hoje me deu vontade de comer uma coisa diferente do que eu tinha de marmitinha. Então, vou comer... Aqui, ó. É um purê de abóbora e um hambúrguer de fraldinha. É da Livap. Não é publi. Poderia ser. Adoraria, porque compro muito deles. Nossa, é uma delícia. É assim, quando você compra na Livap, quando eu compro bastante lá, eles me mandaram um código de desconto, que é Kuchinsky Laura 1. Vou deixar aqui pra vocês. caso alguém tenha interesse. Não é publi, não é parceria. Eu pago pelo que eu compro. Mas eles disponibilizaram esse cupom. Então, pra sua primeira compra, se você quiser usar esse Kuchinsky Laura 1, vocês vão ter desconto. E, ó. Tá uma delícia. O hambúrguer de fraldinha deles é um dos meus favoritos. Acho que é de comida, sim, é o meu favorito. As massas também são muito boas. O ravioli integral de mussarela de bufla é muito bom. Esse purê de abóbora tá muito bom. Bem temperado, bem saboroso, sabe? Não tá sem graça. Bem bom. E eles vêm... Eu acho que eu já mostrei nos stories pra vocês. Depois eu pego ali mais alguns no freezer pra mostrar. Eles vêm num saquinho, nos individuais. É muito prático. Você rasga, enfia no micro-ondas. Almocei. E hora da sobremesa. E eu, aqui em casa, como eu moro sozinha, eu evito comprar muito doce, assim, sabe? Porque se a gente não tem, a gente... Evita de comer, né? Mas uma coisa que eu sempre compro, que eu amo, é banana passa. É a banana inteira, né? Ela não é aquela bananinha que é feita tipo um doce, assim, sabe? Que é embalada um a um. Não. É uma bananinha passa mesmo. Ela tem esse formato. E eu amo isso. Eu preciso comprar mais. Mas não é uma coisa muito barata, não. Eu preciso achar um lugar mais barato pra comprar. O lugar que eu comprei, se eu não me engano, vinha umas... Quer ver? Peraí, eu tô com a caixinha aqui ainda. 120 gramas, 8,50. Não é muito barato, né? Que vinha, o quê? Umas seis bananinhas. Cá estou lavando louça. Sim, lavamos louça. E aí, eu quero compartilhar uma dica com vocês, que eu sei que vocês gostam de dicas de dona de casa. Bom, a água aqui no Rio tá triste, né, gente? Tá contaminada. A verdade é essa. O que eu acho um absurdo. Porque estamos pagando pela água. Deixa eu fechar aqui o escorredor. Aqui atrás é o escorredor. Estamos pagando pela água, né? Duvido que alguém esteja sendo poupado de pagar a água, já que a água tá... A água limpa não tá sendo entregue. A gente não tem água limpa aqui no Rio de Janeiro, né? A água tá contaminada. Deixa o fim da picada a gente pagar por uma coisa que a gente não tem. É saúde, né, gente? Precisa não ter água. Estamos sem água. E aí, o que eu faço? Não dá pra lavar louça com água mineral, né? Porque dá-lhe água mineral. Mas eu lavo a louça com água normal. E aí, depois, eu tô passando, eu descobri. Eu nunca tinha visto isso. Eu ia comprar álcool e paninho, papel toalha e tal, pra passar na louça. E aí, eu vi isso aqui, ó. São uns paninhos umedecidos de álcool. Um álcool 70. Então, eu lavo toda a louça. Deixo juntar bastante louça. Depois que ela seca, vai juntando aqui, ó, no escorredor. E aí, eu pego um paninho desses e passo em toda a louça, pra dar uma esterilizada. Que é o que eu tô fazendo pra salvar aqui. Porque a situação tá difícil. E a outra dica, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, é que eu uso duas buchas. Essas buchinhas de pia. Essa aqui, eu uso pra panela, prato, talheres, enfim, tudo. E a roxinha, eu uso só pra canecas, copos, xícaras. Porque, ai, gente, a bucha passa cheiro, né? Então, eu detesto copo com cheiro de ovo, com cheiro engordurado e não sei o quê. Então, eu faço dessa forma que fica melhor. Se você tiver uma boa dica, como essa, deixa aqui nos comentários. Acabei de gravar um vídeo pra vocês. Nem parece, né? Porque continuo com a cara sem maquiagem. Mas eu gravei uma resenha do PT Blur, que é o primer da Bruna Tavares. Não sei se vai entrar antes ou depois desse vlog. Provavelmente depois. Mas, então, fiquem ligados aqui no canal. Já se inscreve, se não tá inscrito. Pra ver os próximos vídeos, pra ficar de olho em outras coisas que eu posto por aqui. E também, ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu lançar alguma coisa, que eu postar alguma coisa por aqui, você vai receber um aviso. Prendi o cabelo aqui de novo. Eu não tô gostando de prender o cabelo, gente. Ai, tá complicado. Porque meu mega tá crescendo e tá naquela fase que ele fica todo aparente aqui, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o cabelo é muito comprido pra ficar solto. Então, às vezes é dane se eu prendo do mesmo jeito. Aí, eu vou dar uma corrigidinha nas olheiras. Que hoje é o que mais me incomoda, assim. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem no meu kitzinho de primeiros socorros de maquiagem. O que que eu levo. É mais... Na verdade, assim... Isso é o que eu levo pra recórcia. Se precisar retocar alguma coisa assim, já vou mostrar. Aí, eu passo o corretivo com a esponjinha. Eu tô devendo pra vocês mostrar... Mas ainda tem tempo. A maquiagem da Danina. A Danina é minha personagem, né? E eu quero gravar pra vocês um dia. É um nada a maquiagem dela. Mas, ó, na minha... Eu levo uma bolsinha assim. Nessa bolsinha, o que que tem? Tem um corretivo da Tarte. Que lá, eu já falei pra vocês. Lá eu uso... É esse corretivo que eu uso. Pra minha personagem. Um bepantol. Porque eu não posso fazer as unhas, né? Mas aí, eu vou hidratando. Pra não ficar levantando pelinha. Não ficar me incomodando. E pra saúde da unha mesmo. Tem uma esponjinha pequena. Que é onde eu passo corretivo. Com o que eu passo corretivo. Tem um... Um tint. Tem um blushzinho stick. Porque a Danina usa... É... Maquiagem... Eles passam, né? Isso eles passam lá. Mas se eu sinto que precisa retocar. Alguma coisa assim. É um blushzinho stick. Esse é da Vult. É a cor número 2. Essa esponjinha eu não levo, tá? É que ela tá aqui em cima da minha mesa. Difícil. Eu acho que eu nunca precisei retocar blush lá. Mas eu gosto de ter. Caso precise, eu tenho aqui um blushzinho. E aí, se precisar, vai com o dedinho mesmo. Eu não levo esponjinha, não. Nem pincel. Eu prefiro passar com pincel se tiver. Mas se não tiver, vai assim mesmo. E aí, tem duas máscaras... Tem três máscaras de cílios. Preciso tirar. Porque nem máscara de cílios a Danina não usa. Mas acabei de ver aqui que tem essa. Eu vou tirar já. É a Bergau Bang da Benefit. E aí, eu tenho essa que é a One by One da Maybelline, que é a prova d'água. E essa da Eudora, que é a Eudora Soul Turbo 5.0. Pra que que eu uso máscara de cílios na novela? Eu não uso. A não ser que, na hora de fazer a maquiagem, suje muito meus cílios com base. Que ele fique branco. E aí, pra devolver a cor pros cílios, eu venho... O interfone aqui em casa é... Desafinado. Fala se não parece um bicho. Escuta. É desafinado. Tânia chegou e eu consegui gravar o vídeo a tempo. Então, como eu tava dizendo... Não é que eu passo máscara de cílios. Eu pinto os meus cílios. Tipo, bem nadinha mesmo. Mas depois eu vou fazer um... Um tutorial pra vocês. Da Danina. Tinha estacionado meu carro num lugar que tava batendo sol. O carro tá... Eu não consigo encostar na direção. Tive que agora vir pra sombra, ligar o ar, abrir os vidros. Antes de sair de casa, dar uma refrescada. Porque senão eu não vou conseguir. A academia é perto. Até daria pra eu ir a pé. Mas tá muito quente aqui, gente. Tá fazendo... Juro. Acho que uns 40 graus. Não dá. Não dá pra ir debaixo de sol. E... Também não paga estacionamento. A academia tem convênio. Então... Eu vou... Prefiro de carro. Eu acabei de ver aqui passando, saindo do prédio, um entregador de... Dessas empresas... É... De pedir comida online, né? E eu queria registrar o meu... A minha admiração por esses profissionais que trabalham nesse sol que tá de rachar do Rio de Janeiro. Que trabalham de bicicleta entregando comida. Ou essas pessoas que trabalham... Os ambulantes que trabalham na praia vendendo mate, vendendo biscoito, vendendo canga. Enfim. Essas pessoas que ficam expostas ao sol e trabalham duro. Minha total admiração. Fui pra academia, bem esqueci que tava vlogando e não gravei nada lá. Agora eu tô na Renera pra ver. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria testar alguns produtos? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui linkado. Tem um vídeo que eu falo dos produtos que eu tinha vontade de testar. E vocês pediram pra eu testar a base da Boca Rosa. Eu vou comprar. E o corretivo também. Só que eu acho que não tem tester aqui pra ouvir minha cor. Vai ter que ser na sorte. Fui na Renner e olha que legal. Várias coisas pro carnaval. Essas tatuagens temporárias. E eu não curto carnaval, mas pra quem curte... E vou dizer, esses pincéis que estão aqui... Alquimia. Estão parecendo ser bem bons. Eles me lembram muito aqueles da Real Techniques. Mas não sei, né? Não testei. Gente, posso falar? A Renner tá com os acessórios bem bonitos. Olha esse aqui. Que bonito. Todo coloridinho. Tá super em alta, né? Acessórios coloridos. Aí tem esses assim compridinhos. Brinco também. Aí olha esses colarzinhos de búzios e coloridinhos. Aqui também. Adorei esse brinco aqui de conchinhos. Tem muita coisa bonita. Ó, eu tenho um desse de búzio, só que prata. Vocês me perguntaram onde eu comprei. Não foi aqui, mas aqui tem. Só que em dourado. Sabe que eu acabei de comprar. Fica a dica. A banana passa. Comprei aqui na Mundo Verde pela metade do preço do que eu comprei na... Onde que eu tinha comprado? No Hortifruti. Lá eu tinha pagado 100 gramas, era 8 e pouco. Aqui 100 gramas, 4 e pouco. Metade do preço. Pronto, gente. Missão shopping cumprida. Fiz academia. Comprei minhas bananinhas. Comprei umas coisas com uma lâmpada que usava pra casa e aqueles... Feltro, sabe? Ai, meu Deus. Tô saindo errado aqui. Não, tô saindo certo. Sabe aquelas... Aqueles feltros pra proteger o... O piso, né? Tipo, botar no pé da cadeira e não ficar raspando toda vez. E antes que falem qualquer coisa sobre o comprar no Hortifruti, as coisas da Boca Rosa, gente, não estou assistindo o Big Brother, mas eu gosto da marca, da Paiô. E é isso. E quero testar o produto, quero ver qual é que é, tá? Não tem nada a ver de, ai, torce pra tal pessoa, nem sei o que tá acontecendo lá. Pra não falar que eu não sei, eu sei que tá rolando um buchicho, que eu acho, né? Pessoas incomodadas com ela e tal. Por conta das redes sociais, que não tem como. Eu abro meu Instagram e todo mundo posta e fala e tal. Mas eu... Mas eu não tô acompanhando. Agora eu vou pra casa. Putz, 5h15, já era a piscina. Que droga. A piscina fecha às 6. Eu amo quando a Tânia vem. Quando ela vem, a casa fica num perfume de limpeza. E aquele cheiro de produto de limpeza mesmo, sabe? Adoro. A casa tá limpinha. Agora acho que eu vou dar uma estudada. Porque amanhã tem 4 cenas pra gravar. Eu vou marcando tudo. Mas antes de estudar, eu vou fazer um lanchinho. Porque saco vazio não para em pé. Vou fazer um sanduíchinho com queijo. Esse queijo Minas padrão. Adoro. Queijo Minas padrão. E pesto. Molho pesto. Sabe aquele molho de manjericão? Se vocês quiserem, eu posso ensinar um dia pra vocês. Só não sei quando. Porque eu tô com o estoque aqui. Mas quando eu for fazer, gente, isso aqui, fica bom em salada. Fica bom com carne. Fica bom no sanduíche. Fica bom com tudo. E o que minha mãe faz é o melhor que tem. Sério. É o melhor que tem. E esse foi feito pela mama. Eu vou dar uma derretidinha nesse tchucuijo. Que eu tô no microondas. Que eu tô com preguiça de botar no fogo. Vai demorar. Então eu vou dar uma derretidinha nele. Derreti. Agora eu vou passar no pãozinho o pesto. O pesto também fica uma delícia em massa. Macarrãozinho com pesto. Eu só comia antes no macarrão. Depois eu descobri que fica bom com tudo. Passar um pestinho aqui. E colocar o queijinho. Terã. Agora é só fechar. E temos um sanduichinho. Tá me dando uma leve fominha. Eu preciso tomar banho. Quero dormir cedo. Mas quero dormir com essas cenas decoradas. Falta pouco. Não sei o que eu como. Porque eu não tô com fome. Fome de jantar. Entendeu? Só que se eu fizer só um lanchinho. Eu tenho medo de abrir meu apetite. Oh God. E agora? Vou esperar. Pra ver o que o corpo pede. No momento eu acho que eu preciso de água. Parei um pouquinho. Porque eu lembrei que eu estava há muitos dias sem postar nada no Instagram. Daí eu fui. Tava editando foto pra postar. Aliás me digam aqui. Se vocês tem vontade que eu mostre em vídeo. Que eu faço um vídeo aqui. Mostrando como que eu edito minhas fotos. Que daí eu gravo pra vocês. E vai lá curtir essa foto que eu acabei de postar. Por favor. Talvez ela esteja já ultrapassada a hora que você assistir esse vídeo. Mas vai lá. Essa foto aqui. Vai lá dar um like nessa foto. No meu Instagram. Por favor. Aquela moralzinha. Decidido. Eu vou tomar água. Gente. Eu esqueço de tomar água. Vocês são assim também? Eu esqueço. Eu tenho preguiça. Eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Pro meu bem. E... Então agora eu vou beber água. E vou tomar banho. E aí eu vou sentir como é que vai estar. Porque às vezes... Vocês sabem de uma coisa? Muitas vezes a gente acha que está com fome. Mas não é fome. É sede. Na verdade é assim. Pode parecer estranha essa fala, né? Mas é porque quando a gente bebe bastante água. Digamos assim. A gente fica cheio, né? Então a gente sente menos vontade de comer. Menos vezes vontade de comer. Não é o tempo inteiro que a gente pensa em comer. Quando você fica sem tomar água. O tempo inteiro você sente que... Ah, eu comeria agora. Eu comeria agora. Eu acho que eu estou com fome. Então... Enfim. E eu acho que agora eu estou com sede. Vou beber água. E... Tomar banho. Se eu continuar com vontade de comer. Que aparentemente não é fome. Pode ser. Mas pode ser que seja também, né? Aí eu como. Aproveita e vai beber água. Porque eu estou te lembrando de beber água. Esse vlog está muito vocês comigo. Vocês estão sentindo que vocês estão passando o dia comigo? Porque cada respiro eu estou gravando. Vocês estão me fazendo companhia. Estou me sentindo acompanhada hoje. Será que vocês estão sentindo? Ah, me conta, né? Se vocês vão gostar desse tipo de vlog. Que não tem nada demais. Não tem evento. Não tem nada de diferente. Mas pelo menos vocês veem um pouquinho do meu dia a dia. Pessoal, eu fiquei de mostrar o negócio. Olha só. Isso aqui, então, é a quiche low carb de frango. Que me deu uma fominha. Eu estava com vontade de comer uma pizzinha. Mas eu achei melhor esse por ser mais proteína, né? Então, aí, ó. Eu faço um rasguinho aqui. Que é só puxar. Porque ele já vem com esse piquezinho. E aí eu coloco no microondas por um minuto e meio. Ou 15 minutos no banho-maria. Só, aí, sem abrir, né? Você enfia, assim, na panela, dentro da água. E deixa por 15 minutos. Meu freezer. Não reparem a bagunça. Porque não tem muito como. Mas, ó, como é que vem tudo. Essa é a pizzinha que eu falei que eu estava com vontade de comer. Mini pizza low carb de marguerita. Ela vem assim também. Você põe no microondas. Tudo, na verdade, você põe no microondas. Esse é o quê? A raviola integral de mussarela de búfala. É um dos meus favoritos. Eu amo. É uma delícia esse verdinho. Aí tem também, assim, uns docinhos, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que tem. Aqui em cima tem cookie de chocolate. Tem... Aqui os vermelhos são proteínas. Iscas de filé mignon acebolado. Tem frango com crosta de castanha de caju. E aí tem os acompanhamentos também, ó. O punho assado. Tem uns que são legumes. Tem uns que são salgados, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é ou é o pão de queijo. Ou é o salgado. Aqui, ó. Salgado de batata doce e legumes. Enfim, muitas opções. Olha aí, gente, a tortinha. Uma saladinha aqui cairia muito bem, mas eu tô sem. Então, vai só a tortinha mesmo. Eu ia pegar talher pra ficar mais bonitinho. Mas, gente, a vida real eu como assim com a mão. Pronto, gente. Banho tomado, dente escovado. Agora, deitei. Tô pronta pra dormir. Passei meus creminhos. Tem nos... Nos meus stories. Na verdade, nos destaques do Instagram. Tem lá a minha rotina noturna e a rotina do dia também. De cuidados com a pele. Então, se alguém quiser ver, vai lá no Instagram. E agora eu faço uma oração, faço um relaxamento e durmo. Eu tenho um aplicativo que eu gosto, que tem meditações, que tem relaxamento. E é isso. Um beijo. Não esqueçam. Se você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Será que você caiu agora, assim, no meu canal? E viu logo de cara um vlog? Será que alguém cai aqui num vlog? Acho que não, né? Mas se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Aqui a gente tem bastante conteúdo de beleza, de maquiagem. Seja bem-vindo, se inscreva. Ative o sininho de notificações pra ficar sabendo, pra receber um aviso quando tiver vídeo novo por aqui. Deixa um like, que você vai me ajudar muito na divulgação. Vai me ajudar no crescimento do meu canal, do meu trabalho. Me acompanhe no Instagram. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.